O que é isso em cima do telhado aí, ô Garrafa? Ali, Datena, é um salvamento que acontece com o helicóptero, inclusive, de forças especiais, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, todo mundo trabalhando junto e o momento de um resgate na região metropolitana de Porto Alegre, Datena. Salvamento aí da PRF, é isso? Isso, a PRF fazendo atendimento também, Corpo de Bombeiros também ali no entorno, mas aí na região metropolitana. Olha, veja de rapel aí, puxado aí pelo helicóptero da PRF, que nós sobrevoamos ontem em Porto Alegre, ainda debaixo d'água, veja as imagens, não chove. Está descendo o Guaíba, mas do ponto em que está a nossa repórter, não baixou o Guaíba, coisa nenhuma. Veja aí, o pessoal da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, trabalhando a IPRF, mais uma pessoa sendo salva, retirada aí de cima do telhado e colocada no helicóptero. Os helicópteros funcionando um atrás do outro. Baja ao vivo, Felipe Garrafa! Essa imagem da... Olha, uma confirmação que chegou agora há pouco, a PRF fez um atendimento também ali próximo, mas essa é a Força Aérea Brasileira, Força Aérea Brasileira no atendimento aí, Datena. Olha, Força Aérea Brasileira, veja a Força Aérea Brasileira, a nossa FAB, trabalhando em resgates no Rio Grande do Sul, pessoas em cima do telhado sendo resgatadas aí. Veja as imagens aí, veja as imagens, imagens da Band em todo o território nacional. Hoje temos notícia de Porto Alegre, visita da comitiva do presidente Lula, que deve anunciar, o Eduardo Leite, medidas importantes ao povo do Sul, né? Isenção de pagamento, sem juros, congelamento de dívida e principalmente atendimento direto das famílias afetadas de 495 municípios do Rio Grande do Sul, pelo menos 445 estão debaixo d'água. Mais uma pessoa sendo içada aí, ô Felipe Garrafa! Mais um salvamento daqueles impressionantes que já viram... Terrível, triste demais, hein, ô Felipe Garrafa? Não, muito triste, já virou praticamente... Até o cãozinho. Ah, é um cachorrinho, é um cachorrinho, ó. Ninguém está passando. Pegaram o cachorrinho.